Falta de manutenção dos bueiros está colocando em risco a segurança não só de pedestres, como também de motoristas em Aracatuba. É muito fácil encontrar as chamadas bocas de lobo em péssimas condições. E apesar de existir uma lei obrigando a prefeitura a asilar pelos bueiros, a manutenção esbarra em vários obstáculos. Mau cheiro, lixo entupido, um caos bem na esquina da Saldanha Marinho em Aracatuba. E isso tem tirado o sossego dos comerciantes. A situação é o perigoso de cair um carro, uma mulher de carrinho que vem para fazer a feira e mais alguém, criança, né? Mesmo quando não chove, a limpeza é precária. Tem mulher que barra a rua e em vez de catar o lixo, joga tudo no bueiro. Os bueiros ou bocas de lobo, como também são chamados, são estruturas que funcionam como escoamento de água das chuvas. São muito importantes para evitar enchentes e também contribuem para que o asfalto não fique deteriorado. É que quando não há bueiros, a água da chuva não tem para onde escoar. E aí, empoça no asfalto e acaba estragando a pavimentação. Para que isso não aconteça, a manutenção deve ser constante para evitar acidentes. É perigoso, né? Porque pode tropeçar, cair no buraco, quebrar uma perna, quebrar tudo. Porque eu mesmo, uma vez, lembrou de dorado, não fui aqui não, mas tinha um bueiro, eu caí no bueiro e eu musquei o joelho. Então, aqui é a mesma coisa. Tem que ficar olhando para o chão. Olhando para o chão. Nossa produção percorreu várias ruas de Aracatuba para checar as condições dos bueiros. E o que encontramos foram várias com problemas. Na rua Valdemar Alves, com a São Roque, tem até placa para sinalizar para que as pessoas não caiam dentro. Na João Arruda Brasil, com a Cesário Mota, quebrados. Desde 2016, vigora uma lei aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados que o poder público é o encarregado da limpeza e manutenção de bueiros e redes de drenagem da água da chuva em cidades. Em Aracatuba, a Secretaria de Obras diz que tenta fazer esse trabalho, mas esbarra em vários obstáculos. Eu tenho uma limitação física e financeira para isso. O descarte regular de lixo ocupa o topo da lista de reclamações dos moradores sobre bueiros em Aracatuba. Só que jogar lixo não é a única responsável pelo estado dos bueiros da cidade. Aqui na Saldanha Marinho, aquele bueiro está sendo reformado. Só que todo esse trabalho ainda não é o suficiente, porque ao redor desse bueiro existem dezenas de outros, como este aqui, bem em frente praticamente. O estado dele é de depredação. E é isso que preocupa a Secretaria de Obras, que gasta uma fortuna, porque precisa trocar mais de 50 tampas todo mês. Quase todo mundo agora tem câmeras. E aí a gente vai começar a se utilizar desses recursos para que a gente possa realmente penalizar. Descontentes com a falta de ações do poder público, alguns moradores resolvem limpar eles mesmos os bueiros. E é uma atitude que tem se tornado frequente de se ver. Dona Terezinha não mora perto de um bueiro, mas se morasse, dá um recado. Pelo menos uma vez no dia tem que limpar, todo dia tem que ser limpado. Eu mesmo que morei muito na cidade, era toda semana a rua era limpinha. Não deixava sujeira não, nada acumulado. Até porque quando está com o bueiro sujo, depois vem a chuva, aí vem os alagamentos que prejudicam a vida de muita gente.